Olá pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo da série Chroma Key. Neste vídeo, é como tirar o verde Chroma Key, todo mundo já sabe, né? Mas nesse caso, vocês estão percebendo que o elefante está andando e não sai do lugar. Então nós vamos ter que fazer aí o elefante andar. Eu já estou com uma imagem de fundo, eu peguei uma imagem qualquer, com movimento, um clipe pequeno, tá vendo? Com movimentação. Então eu vou posicionar esse Chroma Key no final do nosso vídeo. Vamos aplicar o efeito, né? Chroma Key, vou pôr em edição, efeito Ultra Key. Premiere chama Ultra Key. Ultra Key e aplicar. Vamos voltar aí para efeito, vamos pegar a nossa caneta e aplicar no verde. Então vocês perceberam que fundo verde é tranquilo, né? Não tem muito o que fazer. Agora vamos dimensionar onde a gente quer o início, o tamanho do elefante, em relação à nossa paisagem, e aonde a gente quer que ele comece. Eu vou dar dois cliques nele aqui, e aí eu vou aumentar. Vamos aumentar esse quadro aqui para ficar melhor. Vamos pôr ele aqui, aumentar um pouco mais. Tá legal o tamanho? Eu vou esconder um pouco a pata dele, para a gente não perceber eventuais eficiências. Então acho que aqui tá legal, e ele começando por aqui. Tudo bem? Início aqui, e aí como a gente quer fazer ele andar, nós vamos aplicar agora um efeito, um movimento. Então vamos aqui pôr no início do nosso efeito, e aplicar posição. Nós queremos começar ele aí, e vamos terminar no final aqui do nosso vídeo. Do lado esquerdo. Essa linha reta, tá vendo esse azulzinho? Mantém ela reta. Vamos posicionar o elefante, só com o final da traseira dele. Então vocês perceberam, é só aplicar a posição, acionar o relógio, e definir onde você quer a movimentação. Então é isso, tá pronto. Vamos ver então, como ficou. Tá vendo? Então nós demos movimentação no elefante. Então é isso aí pessoal. Se gostaram do vídeo, deixa um like no final. Muito obrigado e até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.